Fala Pitaeira, fala Pitaeiro, seja bem-vindo ao canal Pitaeiros em Foco. Eu sou Bolívar Trindade, um dos administradores do canal, junto com Adriane e com Dalmoro. E hoje eu vou falar aqui mais uma vez, vou responder aqui mais uma vez perguntas que os nossos seguidores fazem no nosso canal. Então é a segunda parte do vídeo, quem está chegando agora e caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, assista o vídeo número 1 do Bolívar Responde, ou melhor, a parte 1 do Bolívar Responde, que eu vou deixar o link aqui em cima na direita da tela. Eu estou levantando a mão esquerda aqui, mas é na direita para vocês, onde vai estar o link aqui para vocês visualizarem a parte 1, se vocês não assistiram ainda. Então eu vou dar sequência aqui nas perguntas que eu tinha aqui anotado. Esse vídeo eu acredito que vai ser um pouquinho mais curto, que tem menos perguntas. Gonçalo Vinicius, o que você acha da púrpura, uma das cultivares da Embrapa dos irmãos Feltrin? Desconheço, não conheço a púrpura. Não vi vídeos sobre ela, não vi nada, comentários em redes sociais, desconheço. Outra coisa é que ela é da Embrapa, provavelmente não é dos irmãos Feltrin. Os irmãos Feltrin são um dos produtores que testam essas variedades da Embrapa. Não estou certo que eles teriam exclusividade nesta, então não são dos irmãos, mas sim da Embrapa. Por que eles apostaram tanto na Rabilonga? Não sei, não sei. Como eu falei antes, ela não é tudo isso. É interessante isso, as coisas se criam na internet e se propagam. Provavelmente porque eles já tenham outras. Então para variar, e como eles tinham talvez, imagino a abundância dela, identificaram a variedade, identificaram que ela era diferenciada, realmente ela é saborosa. E apostaram nela, o clima lá para eles é mais favorável do que para mim aqui. Isso foi um comentário do Carlos Vinicius no vídeo 164 da Adriane Cadê o Pomar? Cadê o Pomar que estava aqui? A Priscila Estolarac, é isso Priscila, me desculpa a pronúncia do teu sobrenome. Qualidade da pitanha vermelha e Nicarágua é alto fértil? Não, não é. Qualquer variedade da Nicarágua, que tem aquela cera acinzentada sobre o cladódio, qualquer uma delas não são alto fértil. Então se alguém te diz isso, não é verdade, tá Priscila? O Waldir Pollem, ele botou aqui, Oi meus queridos, vou implantar um pomar de produção comercial, se puderem preciso de duas variedades para plantar. Uma branca e uma roxa, alto fértil. Se puderem, por favor, passem seu conhecimento para mim. Gratidão, desejar abraços. Ele comentou no vídeo, no vídeo 170 reflexões sobre a entrestafa. É, acho que eu falei errado o nome, é Vladimir, Vladimir Pollem. É, Vladimir, obrigado pelo carinho. É, duas variedades. É, branca, o que que eu diria? É, Vietnames é uma boa opção. É, vermelha, alto fértil, tem várias, né. Mas, Rocha do Pará, Boreal Red, Royal Red, né, são boas opções. Difícil eu dizer uma especificamente, tá. Mas eu recomendaria a Vietnames pelo que eu falei no vídeo anterior, né. No meu vídeo anterior. E pelo que eu falei nesse próprio aqui. E vermelhas, tem algumas vermelhas alto fértil interessantes. Tem as vermelhas paulistas, né. É difícil a gente dizer, aplica essa. Porque, justo pelo que eu comentei agora anteriormente aqui. É, cada lugar tem a sua particularidade do clima, né. Então é interessante testar. Compra de algumas, testa. No ano que vem planta mais, multiplica, tira muda, né. Então, é interessante o teste, né. É, não vou recomendar uma específica. Se tu passar os nossos vídeos, dar uma olhada nos nossos vídeos, tu vai ter que, vai ver que tem várias que a gente fala que são interessantes, ok. A Bárbara Nascimento. Estou testando comprar mudas para um plantio inicial, mas estou em dúvida devido a várias, várias, as várias variedades. Mas, o que devo fazer? Me ajude. Bárbara, mesma questão que eu respondi agora para o Vladimir, né. É, compra algumas. Compra algumas que tu acha mais interessante, né. Que tu acompanhas nos nossos vídeos e testa, né. Como tu falou aqui, um plantio inicial, né, comercial, enfim. É, compra que aí tu já vai poder avaliar e tu já vai poder produzir tuas próprias mudas para ir aumentando, né. Eu comecei assim, né. Meu pomar começou pequeno, eu plantei seis, né. Seis que eu nem sabia que variedade eram no primeiro ano. Dessas seis, duas já foram, passei o facão nelas. E as outras quatro ainda estão sobre avaliação, mas eu acho que o destino é o mesmo. É, o que que eu queria avaliar? Se pitaya dava aqui no frio, né. Não deu fruto, mas passou o primeiro inverno, né. E aí depois eu plantei duzentas, que é nessa área aqui que eu estou. Depois aqui do lado eu plantei mais, duzentos e cinquenta. Então eu tenho quinhentos e cinquenta e um quebradinho. E agora a área que eu vou plantar aqui no fundo, é mais meia hectare, mais quinhentos e cinquenta. Então eu vou para mil e cem agora. E eu não dependo de comprar muda, né. Eu produzo minhas próprias mudas. Não vendo mudas, inclusive, é uma pergunta que eu acho que está aqui para frente, não vendo. Não vendo porque eu não moro aqui, não vendo porque há muita responsabilidade, não vendo porque eu preciso das mudas, né. Mas recomendo de quem comprar, né. Então, o que eu diria é isso, tá. É a mesma resposta que eu dei para o Vladimir antes, né. Então testar algumas e com isso tu já vai gerando tuas próprias matrizes, certo. Para gerar mais mudas para o futuro. Seria essa a minha recomendação, tá. Nós temos um seguidor que o YouTube dele é CT, né. Parabéns pelas dicas, vocês têm mostrado profissionalismo a orientar as pessoas. Aproveitando, sou novo aqui no canal. Como posso comprar mudas de vocês? Também, qual variedade da branca e vermelha vocês indicam para a região sudeste? Então, meu amigo CT, né. Ele comentou sobre o vídeo 159, como se dar bem comprando mudas de pitaia. Como eu acabei de comentar, eu não vendo mudas, né. A Adriane vende, né. Tem vídeos dela que tem o contato dela. Ela está nas redes sociais também, está nos grupos de pitaieros aí de Whats, de Telegram. E também no Facebook. Acho que você encontra ela facilmente. A Adriane Venzon ou Quinta da Pitaia. O Dal Moro, ele é colecionador. Ele está mudando o foco dele de colecionador ou produtor, né. E ele tem dado pouca atenção às vendas. Ainda que eu acho que ele ainda venda alguma coisa, né. Das variedades que ele sempre vendeu, enfim, né. Então, também pode procurar ele. E eu não vendo, né. Como eu comentei antes, eu não vendo. Então, CT, obrigado, né, pela parabenização, pelo carinho, tá. Temos a Filomena Naves, né. Ela fez dois comentários também no mesmo vídeo. Boa tarde. Você vende para qualquer parte do Brasil? Então, Filomena, assim como eu acabei de responder para o CT, eu também respondo da mesma forma. Eu não vendo, né. Infelizmente, eu não vendo. Pelo que eu já expliquei acima. Então, eu não consigo me dedicar a isso e não moro aqui na região, né. Pode plantar três variedades no mesmo poste? Pode, Filomena. Eu, inclusive, vou fazer isso. Eu vou plantar duas, né. Eu vou pegar duas que florescem juntas, que elas têm um hábito semelhante em relação à florada. E eu vou colocar uma de cada lado do poste para que elas abram flores juntas e as abelhas ajudem a polinizar. Elas são auto-férteis, só que dão frutos pequenos. Então, a minha ideia é que as abelhas visitem as flores e acabem ajudando, contribuindo na polinização cruzada. Então, sim, dá para fazer. Dá para botar três, dá para te enxertar, né. Tu pode ter uma planta já adulta e tu pode enxertar outras em partes dela para que ela tenha uma copa com várias, diversas variedades diferentes, né. Tem gente que faz isso de forma ornamental, né. Fica bem interessante. Geraldinho, comentário do Geraldinho, né. Não é tanto uma pergunta, mas eu vou agradecer o carinho aqui do Geraldinho, né. O Geraldinho dando parabéns pelo vídeo, né. Ele fala aqui, parabéns pelo vídeo, meus amigos. Achei engraçado com o sol desses aí fazendo frio, né. E colocou ali umas risadas, o típico kkkk, né. E aí, Geraldinho, o que eu anotei aqui do lado? Eu fiz uma anotaçãozinha para saber qual é o vídeo, enfim, né. A gente chama aqui, Geraldinho, de lâmpada de geladeira. É o caso de hoje, tá. Hoje tem uma neblina, um nublado que não é bem nublado. Está passando sol, como tu está vendo aqui em mim, né. Mas é o sol de geladeira, ele não me esquenta. Eu estou passando frio aqui. Eu estou aqui com essa campeira aqui, né. Com uma militar aqui, que é grossa, né. E estou mais uma blusa manga longa aqui com capuz, né. E a gente passa frio. Antes de começar a gravar o vídeo, eu estava, inclusive, com capuz para proteger um pouco o pescoço e a orelha. Porque o ventinho aqui está incômodo. O que mais que a gente tem aqui? É Marcos Artmos. Assistindo agora, em 2021, a matéria completa. Muito bom. Continuam cultivando. Ela foi aprovada. Então, o Marcos Artmos, ele perguntou da Slim, né. Da Adriane, né. Que é a rabilonga que a gente estava falando antes. Marcos, eu acho que eu já respondi nos vídeos anteriores. A Adriane continua cultivando, com certeza. Eu também plantei algumas aqui, como eu falei, ao redor de 30. Não vou ampliar mais. Mas também não vou tirar. Ela é uma boa fruta. É alto fértil. Produz sozinha. Frutos em tamanhos comerciais, né. Como eu falei antes, é saborosa. Tem um brix elevado. A casca é grossa. Ajuda no tempo de prateleira. Então, ela tem qualidades. Sim. Mas também tem alguns pontos negativos. Por isso que eu não vou ampliar dela. Não vou tirar uma muda para o meu plantio novo ali atrás. Certo? Então, gente, era isso. São perguntas de aproximadamente um mês do canal que eu reuni. Algumas, eventualmente, eu não respondi. Não anotei para responder. Porque eu não me senti capaz de respondê-las, né. Mas a Adriane e o Damoro talvez façam vídeos nesse sentido também. Para mostrar a opinião deles em relação às perguntas de vocês. Se vocês gostaram desse nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Dê seu joinha, comente, façam mais perguntas para a gente responder. E até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Legenda por Sônia Ruberti